E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play neste vídeo aqui. Hoje vamos falar de Jaraguá do Sul, aquela cidade linda e maravilhosa. Lá todo mundo fala, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau. Significa uma expressão de surpresa, tipo, meu Deus, só que não é meu Deus, é meu pau no lugar. Porque lá querem falar meu pau, não sei. Mas uma coisa que também se fala muito é demônio, demônio, que assustador. Se você ver alguém te chamando de demônio, não se assuste. E aí seu demônio, meu pau, seu demônio. Meu pau, seu demônio, você é um pau mesmo, meu demônio, pera, não, meu pau, seu pau, não. Ah, você entendeu mesmo. Tifa, é uma coisa que é muito longe, quando é muito longe é tifa. Em Jaraguá do Sul, todo mundo já trabalhou na WEG. Eu já trabalhei na WEG, na verdade eu não trabalhei, mas eu vou trabalhar quando eu quero ser. Todo mundo já também caminhou no Parque Palming. Parque Malvin. Parque Malvin, lá dizem que tem umas assombrações. Longe, Lune, muita gente também diz que tem fantasma. Também tem a Arena Jaraguá, que muita gente achou que ia explodir. Mas na verdade nada vai explodir, não existe fantasma, nada. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, pessoas de Jaraguá. Também tem uma pessoa que todo mundo conhece, que é o Bratis. Ele é muito amigável, é um catador de lixo reciclável. É amigo de todo mundo da cidade. Se você quer ir no shopping, vá no Jaraguá do Sul Parque Shopping. Ou você também pode ir no Shopping Brighton. É parecido com o Bratis, mas não é. Mas na verdade é no Shopping Broutles, Broutles, Broutles. Na verdade eu não sei, mas tá escrito aqui na tela. E se você quer ir no teatro, vai no Teatro 10 Car. É muito bom. O palco é gigantesco, lindo. Tem muitas pinturas na frente. Ó, é muito bom. E eu vou me apresentar lá, dia 19 de fevereiro, esse ano. Vai lá, vai lá, compra seu ingresso. Vai ser muito top, vai, vai, vai. Vai ser legal pra caramba. A gente vai interagir com você. Vivi! O que? O que você tá gravando aqui no meu cenário? O que você tá gravando? Você tá gravando usando o meu cenário? É meu cenário! Eu tô divulgando no seu espetáculo, cara. Fica calmo, fica calmo. Ah, você tá divulgando? Sim, tô dizendo que você vai estar lá. Você tá fingindo que sou eu, né? Você tá fingindo que você é eu, que eu é você. Você tá fingindo? Esse é meu irmão, gente. Olha que fofo. Ele é muito fofo. O nome dele é Felipe. O que ele falou é verdade. Eu vou me apresentar em Jaraguá do Sul o dia... Esqueceu agora. Dia 19. Dia 19 de fevereiro eu vou me apresentar no Teatro da Scar. Em Joinville, dia 4 de fevereiro. Então se você é de Joinville, dia 4 de fevereiro. Se você é de Jaraguá... Dia 19 de fevereiro de 2017. 2017 é importante. Se você tá no ano depois, você não... Ou antes. Não, antes é impossível. Se você quer ir lá assistir, vai lá na minha página no Facebook. Facebook.com barra... Lucas Cunha. Cunha Lucas com dois S. Isso. Facebook.com barra Cunha Lucas com dois S. E lá vai ter um evento no Facebook. O evento da apresentação. Você vai lá, você confirma a sua presença. E vai lá assistir. Você vai estar lá também, né? Eu vou, eu vou. Você não vai faltar, hein? Você não vai faltar, hein? Você não vai faltar, hein? Não, não vou. A gente espera muito você lá. Tu tá muito suado, muito suado. Seca o rosto. A gente espera você lá no teatro, então. Né? É. Não esquece de garantir logo o seu ingresso, porque é limitado. Eu também vou dar curso de improvisação em Joinville, em Jaraguá. Curso pra se você quiser fazer aí. Pau, pau, pau. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ?